E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Raio. O vídeo de hoje é o seguinte, como excluir uma conta Google aí do seu celular de uma forma correta, tá certo? Você vai excluir e remover do seu celular. Vem comigo! Vamos lá pessoal, entra aí nas configurações do seu celular até chegar no nome aqui ó, Google. Dá um clique, maravilha! Agora você vai dar um clique aqui ó, gerenciar sua conta do Google. Chegou aqui nessa tela, você vai jogar aqui para a esquerda, tá? E vai estar aqui ó, dados e privacidade. Dá um clique, maravilha! Aqui você vai subir a tela bastante. Aqui vai estar assim ó, excluir serviço do Google. Não é esse aqui ainda pessoal. Então pessoal, continue subindo a tela e vai estar aqui ó, presta atenção aqui ó, excluir sua conta do Google. Você vai dar um clique. Nessa parte ele vai pedir a sua senha. Então você vai colocar a sua senha e vai dar um próximo aqui. Nessa parte ele vai mostrar para vocês que todo o conteúdo relacionado a esse Gmail vai ser excluído. Tipo no Gmail, no YouTube, agenda, tudo relacionado a esse e-mail né? Aí essa conta Google vai ser excluída, você precisa estar ciente disso. Aqui você vai marcar essas duas caixinhas ó, dizendo que você reconhece tudo relacionado às suas contas. Sim, eu quero excluir permanentemente esta conta do Google. Então você vai marcar essa e essa caixinha e agora vai dar um excluir conta aqui embaixo. Olha isso. Olha só o que está escrito nessa mensagem. Sua conta do Google e todos os respectivos dados foram excluídos. Se você excluir sua conta do Google acidentalmente e ainda vai ter um curto período para tentar reverter. Ou seja, você tem 20 dias se quiser logar. Tá certo? Então vamos lá. Ainda não acabou. Vamos retornar aí. Bom pessoal, retornamos aqui ao menu principal de configurações. Aí você sobe a tela. Agora você vai dar um clique aqui ó, contas e backups. Tá certo? Lá você já excluiu sua conta. Agora você vai remover esta conta do Google do celular. Então você vai dar um clique aqui. Gerenciar contas. Dá um clique. Boa! Aqui tem todas essas contas, tá? Que é os seus e-mail. Você vai procurar onde está a conta que você está excluindo e vai dar um clique. Maravilha! Chegou aqui e já vai estar escrito ó. Remover conta. É só dar um clique aqui. Ele pergunta aqui ó. A remoção. Olha só de novo ó. A remoção da conta pagará todas as respectivas mensagens de contatos entre outros dados do dispositivo. Continuar? Aí você dá um clique em remover conta. Boa! Conta removida com sucesso. Deu certo com você? Deixe aqui o comentário. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve nesse canal. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Cristo. Fui! Fui! Tchau! Tchau!